Fazenda de 1750 Ela tem oito cômodos na senzala O que é que ela estava fazendo foi o primeiro Está vendo esse buraco na parede Aqui foi o local do pagamento Do imposto da colô portuguesa Escreveu um banco Era uma casa de definição, chamava a casa de quitar Aqui quitava o ouro Aqui já foi o quartel de pedestres E com aquela janelinha na porta ali A gente pediu que passava o saco de mantimento Do seu pelo ou o saco de ouro Para ser pesado, para ser conferido Para tirar os 20% da colô português O quinto E por que que atestou uma Fazenda Carrezes E Casa de Tia Dentes Fazenda Carrezes porque Quando os viajantes vinham de Vila Rica Para o Rio de Janeiro Hoje é o Preto Aqui em cima era uma estalagem Hoje fala hotel, faz aula, antigamente é a estalagem Então de mais vezes dava aquela carreira no animal Para que vai ser o animal aguentar a viagem Vai chamar carreiras Porque é 27 dias de cavalo E quem mandou fazer esse caminho aqui Foi o rei de Portugal Ele foi 6 anos para ser construído Pois fala caminho novo, caminho velho O outro caminho era para ser o nome do rei Quem fez esse caminho lá Foi os bandeirantes A procura de ouro aqui Na região de ouro preto O Borda Gato, o Manuel Garcia Aquele caminho lá, gente Era 60 dias de cavalo Não era mole não, viu? 60 dias de cavalo Então nós temos esse caminho novo Caminho velho E por que que eles falam Casa de Tia Dentes? O nome certo é Casa Velha do Tempo de Tia Dentes Segundo o Tia Dentes Ele era um hospedou aqui em 1788 Qual que é a profissão de Tia Dentes? Ele era Alférez Alférez, um subtenente da polícia Ele nasceu na fazenda do Pombal Na região de Ritapes Em Sonão do Rei Ele começou a arrancar dente com 12 anos de idade Perdeu o pai e a mãe que foram órfãos Então empreendeu o ofício de arrancar dente Ele era dentista, amador Alférez, minerador e tropeiro Entendeu? Então aqui embaixo Nós temos a 6 quilômetros Temos a gameleira do Tia Dentes Que fala Salatia Varginha Lá ficou a perna direita dele Ele foi esquartejado no Rio de Janeiro O Tia Dentes era o chefe de confidência mineira Ele foi traído por um confidência Joaquim Silvério Reis Por que? Esse Joaquim Silvério Reis Estava vendendo com o português 700 corriguéis Para ficar ali O da Diga entregou o Tia Dentes O PT que estava para o Rio de Janeiro Aí ele escreveu uma carta Para o rei de Portugal Falando que o Tia Dentes estava para o Rio de Janeiro Aí a coroa, o português achou ele lá Lá ficou preso Quase 3 anos preso O Tia Dentes ele foi enforcado Com 45 anos de idade Ele deixou uma filha de Joaquim Ele tem 6 tratanetes E a história dessa casa Ele morou aqui? Nunca morou aqui não Ele só passava aqui para descansar Para tomar água A minha tia mesmo falou Que tinha um banco Ele chegou a sentar Porque os últimos moradores Que foi uma tia minha Ela está com 95 anos de idade Ela já veio aqui do Ariz Conta a história O avô dela é português Comprou essa fazenda de um português Segundo ela Quando eles moravam aqui Ali era um paião de milho Aqui embaixo era um galinheiro Aqui o pai dela vendia rapadura Vendia cachaça Então depois A Sumina comprou isso Que hoje Essa fazenda é tombada pelo Fã E pertence à prefeitura municipal de Ouro Branco Ela tem 8 cômodos na senzala Então o Tia Dentes passava aqui Só para descansar Como ele era uma pessoa Ficou famosa Uma pessoa da política Ele era o Férez Era um chefe da Copa do Cineiro E colocou isso na casa de Tia Dentes Mas é casa velha Tempo de Tia Dentes Isso aqui nunca foi de Tia Dentes Isso aqui é um local de passagem dele Ele passava com os seus cravaleiros E parava para tomar água Para descansar E segunda foi notou aqui em 1788 Mas o Dom Pedro II Passou aqui 142 anos atrás E falou no seu diário Carreiras Varginha Casa onde reuniu os confidentes O Diário Dom Pedro está aqui dentro da fazenda Olha lá E aí E aí E aí